Na edição de hoje, a primeira entrevista com Joesley Batista, depois que a delação do empresário provocou um terremoto político no Brasil. Na entrevista, Joesley confirmou com detalhes denúncias que fez ao Ministério Público Federal contra Michel Temer, a quem se referiu como chefe da quadrilha mais pericosa do Brasil. O dono da JBS também repetiu que Temer queria o silêncio de Eduardo Cunha e deu mais informações sobre a gravação que fez com o presidente no Palácio do Jaburu. Joesley Batista falou ainda do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, que acusou de terem institucionalizado a corrupção, espalhando organizações criminosas por ministérios, estados e empresas estatais. Falou também de integrantes do PMDB, que classificou como uma turma muito perigosa, e de Aécio Neves, do PSDB, que, segundo o empresário, é tão corrupto quanto os outros. Vamos ver agora os principais trechos da reportagem de época. Joesley Batista começa explicando como e quando os políticos começaram a se organizar no que chama de organizações criminosas. Para ele, tudo o que estamos assistindo hoje se iniciou há 10, 15 anos, quando começaram a surgir grupos com divisão de tarefas. Um chefe, um operador, um tesoureiro. Organizações criminosas que existem para ganhar dinheiro cometendo crimes. Em cada estado, não todos. Nas estatais, nos fundos de pensão das estatais e nos ministérios de Brasília. Joesley diz que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Joesley afirma que este processo começou no governo do PT, que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção com criação de núcleos, divisão de tarefas entre os integrantes, em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Joesley disse que na maioria dos casos, os pagamentos viraram uma obrigação. E citou o exemplo de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, nos governos Lula e Dilma do PT. Ele disse, abre aspas, A revista perguntou se isso funcionava como se fosse um contrato informal. Joesley respondeu, Isso, mas acrescentou que ele e a JBS nunca pagaram um centavo de propina dentro do BNDES, do presidente Luciano Coutinho ao técnico mais júnior. Joesley afirmou que todas as relações que tinha no BNDES eram republicanas. A revista perguntou, Se tudo era tão republicano no BNDES, por que então pagar Guido Mantega e o PT? Joesley respondeu que pagava porque estava nas mãos deles, que era só o Guido dizer no BNDES que não era mais do interesse do governo investir no agronegócio e pronto. Segundo Joesley, bastava uma mudança de diretriz de governo para acabar com o negócio. Joesley explica o esquema de propina de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro. O empresário disse à época que foi chantageado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo doleiro, Lúcio Funaro. Afirmou que se não aceitasse pagar aos dois, o crédito legítimo que tinha pedido na Caixa Econômica Federal não era apreciado. E citou um exemplo. Disse que deu entrada em um financiamento do FIFGTS da Caixa, mas que o vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, indicado por Funaro e Eduardo Cunha, descobriu. Que foi então que Lúcio Funaro entrou na vida dele e que o modus operandi sempre foi assim. Ele tentava fazer operações na Caixa. O Lúcio descobria e dizia a ele, Abre aspas, vai ter os 3%, né? Fecha aspas. E aí tinha que pagar. Um toma lá da cá muito às claras. Paga os 3% e o financiamento passa no comitê. Se não paga, alguém pede vista. Joesley destaca o papel das campanhas eleitorais no esquema. O empresário disse que campanha permite ao político sair pedindo dinheiro. E o que ele faz com o dinheiro não se sabe. É por isso que os partidos se multiplicaram. Ter partido dá oportunidade de fazer negócio escuso. Como o partido maior precisa do partido menor para fazer coligação, vira balcão, vira orcrim, organização criminosa. Joesley reafirma que pagou pelo silêncio de Eduardo Cunha. Joesley também confirmou que manteve pagamentos a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro mesmo depois que eles foram presos. Disse que virou refém de dois presidiários. Que quando já estava claro que eles seriam presos, no ano passado, Eduardo Cunha pediu 5 milhões de reais. Dez dias depois, Cunha foi preso. Joesley contou que antes de ser preso, Cunha tinha indicado um homem chamado Altair como mensageiro. Passou um mês, o Altair apareceu. Disse que a família do Eduardo precisava e que ele estaria solto logo logo. Joesley contou que foi pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Joesley contou que para o caso de ser preso, Lúcio Funaro indicou como mensageiro primeiro um irmão, depois a irmã, e que seguiu pagando mesada, e que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro diziam que confiavam nele, pediam para que ele cuidasse da família deles e afirmavam que não o delatariam, e que mandavam recados. Você está cumprindo tudo direitinho, não vão te delatar. Joesley afirma que Temer tinha um mensageiro para se assegurar do silêncio de Cunha. Joesley disse que toda hora era procurado pelo mensageiro do presidente para garantir que ele estava mantendo esse sistema. Joesley disse que esse mensageiro do presidente era o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que o procurava de 15 em 15 dias em uma agonia terrível. Sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se Joesley estava cuidando dos dois e dizendo que o presidente estava preocupado e quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio calmos era ele. A revista perguntou se o ministro Geddel falava em nome do presidente Temer. Joesley respondeu que, sem dúvida, que depois que Eduardo Cunha foi preso, manteve a interlocução desses assuntos via Geddel, e que ele informava o presidente por meio do Geddel, e Geddel sabia que Joesley estava pagando o Lúcio e o Eduardo. Joesley conta que, antes de delatar, acreditou que se livraria da justiça com anistia ao Caixa 2 e com a lei de abuso de autoridade. Na entrevista, Joesley disse que, até o fim do ano passado, continuava conversando bastante com os políticos, tentando entender qual seria a solução para o seu problema, e que, até dezembro, acreditou-se que a solução seria aprovar a anistia ao Caixa 2 e a lei de abuso de autoridade. Com a lei do abuso, acreditava-se que se iria segurar a Lava Jato, e, com a anistia ao Caixa 2, acreditava-se que se legalizavam as coisas erradas do passado. Época perguntou quem comandava esse movimento. Joesley respondeu que era o presidente Temer, que cabia a Geddel articular a anistia ao Caixa 2 e a Renan o projeto de abuso de autoridade. Mas que os dois assuntos morreram. A recuperação econômica começou a vir. O brasileiro não iria mais para a rua e eles poderiam abafar a Lava Jato. Joesley explica por que decidiu delatar. A revista questionou se foi aí que veio a decisão de tentar a delação. Joesley exclamou. Iríamos esperar o quê? Ser presos? A empresa quebrar? Causar desemprego? Dar prejuízo ao BNDES? A Caixa? Ao mercado de capitais? Aos credores? E acrescentou que, quando percebeu que as coisas não iam mudar e não havia o que esperar, que os políticos não estavam entendendo o que estava acontecendo com o país, começou a registrar as conversas dele. E foi no Temer. Joesley diz que gravou o Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha. E foi no Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha. E foi no Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha. E foi no Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha. E foi no Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha.